Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai conferir aí quais são os movimentos mais difíceis do Just Dance Alguns deles são quase que digamos impossíveis, então se você quer ver aí quais são os movimentos, se liga aí que o vídeo vai começar E aí Música 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 Música